Eu Sempre fui feliz ao seu lado Tenho que esquecer o passado Seus carinhos já não são meus Vá dizer, vá dizer que fui eu quem me fez sofrer Vá dizer, vá dizer que você nunca me esqueceu Vá dizer, vá dizer que por mim vivia a chorar No que você disser, eu sei que ninguém vai acreditar Nós conseguimos ter um só caminho Construímos o nosso ninho Tudo agora já terminou Sei Que outro alguém tomou o meu lugar Eu não devo mais esperar Foi você quem me abandonou Vá dizer, vá dizer que fui eu quem me fez sofrer Vá dizer, vá dizer que você nunca me esqueceu Vá dizer, vá dizer que por mim vivia a chorar Vá dizer, vá dizer que fui eu quem me fez sofrer Vá dizer, vá dizer que você nunca me esqueceu Vá dizer, vá dizer que fui eu quem me fez sofrer Vá dizer, vá dizer que você nunca me esqueceu Vá dizer, vá dizer que foi eu quem me fez sofrer Quando a noite começa, eu me sinto tão só Tento afastar a saudade Mas a lembrança me faz chorar Quero esquecer o passado Não pensei que você fosse um dia a partir E esquecesse a promessa De não ser nunca de mais ninguém Você não quis meu carinho Forte, meu amor Não sou ninguém vivendo assim Não sou ninguém sem seu amor Quero você perto de mim Forte, meu amor Não sou ninguém vivendo assim Não sou ninguém sem seu amor Quero você perto de mim Eu pensei que o destino ensina a viver E a vida também tem tristeza Esse alguém que você julga ser seu amor Pode não ser tão sincero E assim você vai viver feliz Junto de quem não lhe ama E eu sozinho pensando em você Vivo esperando, esperando Volte, meu amor Não sou ninguém vivendo assim Não sou ninguém sem seu amor Quero você perto de mim Volte, meu amor Não sou ninguém vivendo assim Não sou ninguém sem seu amor Quero você perto de mim Volte, meu amor Não sou ninguém vivendo assim Não sou ninguém sem seu amor Quero você perto de mim Quero você perto de mim Oh, baby, não me deixe estando sozinho Eu não sei viver sem teu carinho Oh, baby, não me deixe sozinho Ei, baby, vou ficar desesperado Se eu não te ver mais do meu lado Oh, baby, vou ficar desesperado Eu não quero nem pensar Que já quisesse um dia me deixar Oh, baby, não me deixe sozinho Não suporto a emoção Que sinto dentro do meu coração Oh, baby, não me deixe sozinho Choro em pensar no meu destino Oh, baby, não me deixe estando sozinho Eu não sei viver sem teu carinho Oh, baby, não me deixe sozinho Eu não quero nem pensar Que já quisesse um dia me deixar Oh, baby, não me deixe sozinho Não suporto a emoção Que sinto dentro do meu coração Oh, baby, não me deixe sozinho Oh, baby, não me deixe estando 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 sozinho Não consigo esquecer que você me deixou Me negando o seu amor Minha vida mudou, já nem sei mais sorrir Meu viver não tem mais cor Não podia pensar Pois você era tudo pra mim Eu não vou suportar Esta dor que não tem mais fim Ange-la-la-la A mais ninguém eu hei de amar Ange-la-la-la Só seu amor me faz feliz Ange-la-la-la-la Eu peço Ange-la-la-la Quero de novo seu beijo Eu sinto o desejo Ange-la-la-la Alguém veio dizer Que você vive só A sofrer sem ter ninguém Quem você tanto amou Só lhe fez infeliz Arranjarei um outro alguém Já não posso esperar Meu destino é viver com você Se você não voltar Eu não sei meu amor O que farei? Ange-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Angelalala, há mais ninguém eu hei de amar Angelalala, só seu amor me faz feliz Angelalala, eu peço Angelalala, quero de novo seu beijo Eu sinto um desejo Angelalala, quero de novo seu beijo Eu sinto um desejo Angelalala, eu sinto um desejo Pudesse um dia aparecer e enganar você Jurando amor, amor Você bem sabe que fui eu que aquela vez lhe dei a mão Eu fiz você feliz esquecendo de mim Não quero ouvir nem falar de você Eu vou seguir meu caminho O que você me fez sofrer O tempo vai passar e eu vou lhe esquecer Não quero ouvir nem falar de você Eu vou seguir meu caminho O meu perdão Meu amor chegou ao fim O que você me fez sofrer O que você me fez sofrer O que você me fez sofrer O meu perdão O que você me fez sofrer O que você me fez sofrer O que você me fez sofrer Você me fez sofrer O que você me fez sofrer O que você me fez sofrer Sem seu carinho Sem seu carinho Eu não sei viver Tudo que eu tenho Meu bem é você Volte novo Meu amor Eu tento esquecer Que eu também Já fui seu Nunca mais eu vou achar um outro amor E nem vou procurar Não quero amar um outro alguém Como você não há ninguém Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo, meu amor Se você não voltar Vou sozinho ficar Solidão vai morar comigo Vou viver infeliz Pois o que sempre quis Foi viver contente Sempre ao lado seu Tudo que eu tenho, meu bem, é você Sem seu carinho eu não sei viver Tudo que eu tenho, meu bem, é você Volte logo, meu amor Volte logo, meu amor Volte logo, meu bem, é você Pra alegrar I love you, baby I love you, baby Se eu não tiver seu olhar Minha vida até se transformou Quando você passou E para mim sorriu Você tem um jeito de amar Que a razão perdi E até nem sei quem sou Sem você Sem você eu não sei o que farei Não sei o que farei Sem você I love you, baby I love you, baby Já não suporto mais esperar I love you, baby I love you, baby Conta com a mão para dar Se outra alguém quiser levar você Não quero imaginar do que posso fazer Esse amor não cabe mais em mim Eu peço, por favor, não me torture assim Sem você eu não sei o que farei Não sei o que farei sem você I love you, baby I love you, baby Nada no mundo vai me alegrar I love you, baby I love you, baby Já não suporto mais esperar I love you, baby I love you, baby Nada no mundo vai me alegrar I love you, baby I love you, baby Já não suporto mais esperar I love you, baby, I love you, baby But I love you... Sou feliz, outra vez Minha alegria voltou Foi só você me deixar, tudo mudou pra mim Quanto mal você fez, mas resolvi esquecer Não quero mais me lembrar que eu te amei Você não fazia o que eu pedia Você não ligava se eu pedisse um favor a você Você não fazia o que eu pedia Você não ligava se eu pedisse um favor a você Eu mudei de pensar, quero me divertir Você não existe mais e um novo amor vou ter Pois você me iludiu, fez gato e sapato de mim Mas eu me libertei e sou feliz Você não fazia o que eu pedia Você não ligava se eu pedisse um favor a você Você não fazia o que eu pedia Você não ligava se eu pedisse um favor a você Você não fazia o que eu pedia Você não fazia o que eu pedia Você não fazia o que eu pediu Você não fazia o que eu pedia Foram me dizer que eu me esqueci de você E você não viu que tudo não passou de intriga Pra você ficar zangada e comigo brigar Não tenho nada Se eu perder você não quero nem viver Não tenho nada Até minha alegria com você se foi E agora tão sozinho o que vou fazer? E agora tão sozinho o que vou fazer? E agora tão sozinho o que vou fazer? Quero que você entenda que o meu carinho É somente seu e mais que quem eu hei de amar Se você ficar azul e não vier me ver Vou viver sofrendo e Deus faz castigar você Não tenho nada Se eu perder você não quero nem viver Não tenho nada Até minha alegria com você se foi E agora tão sozinho o que vou fazer? Não tenho nada Se eu perder você não quero nem viver Não tenho nada Até minha alegria com você se foi E agora tão sozinho o que vou fazer? Não tenho nada Se eu perder você não quero nem viver E agora tão sozinho o que vou fazer? Não tenho nada Se eu perder você não quero nem viver Até minha alegria com você se foi E agora tão sozinho o que vou fazer? O que fazer Pois não consigo esquecer Te amo Te amo Eu te adoro Te adoro Meu amor Eu procurei Outro alguém Não consegui Poder mal Te amo Te amo Eu te adoro Te adoro Meu amor Não consigo Esquecer Que estou longe De você Volte logo Quero me ver Não consigo Esquecer Estou longe De você Volte logo Quero me ver Não consigo Não consigo Esquecer Estou longe De você Volte logo Quero me ver Não consigo Esquecer Estou longe De você Volte logo Quero me ver Quero me ver Não consigo Não consigo Esquecer Estou longe De você Estou longe De você Estou no mundo De você Estou no mundo Quando Estou no mundo Estou no mundo Estou no mundo De você Estou no mundo Estou no mundo Estou no mundo Estou no mundo Somente Loves Entach recognised Se inscreva no canal. 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 E... E...